Hoje você vai aprender a fazer esse biscoito de chocolate recheado com bilhetinhos. Você vai precisar de dois cortadores em formato de coração. Eles devem se encaixar e deixar uma borda de um tamanho parecido com esse. Separe fatias de pão de forma. E comece a cortar. Use o menor para cortar uma das partes por dentro também. Ele deve ficar vazado assim. Corte mais uma parte para fazer um biscoito. Pegue chocolate derretido para começarmos a montar. Faça o mesmo processo que eu estou fazendo. Pegue um bilhetinho já cortado, dobre e coloque dentro. Com cuidado para não encostar no chocolate derretido. Finalize essa parte fechando o biscoito. Ele ficará em três camadas assim. Cubra os biscoitos com chocolate. Coloque na geladeira para endurecer e pronto. Você pode servi-los a perto, numa bandeja ou embalar em papel filme. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Beijo! Tchau!